Sinto o cheiro de dor Avise que não vai fugir Ou chamarão o caçador Para exterminar Rony Lembro de todos no chão Tiraram tudo que eu tinha Passar contra eles ou não Quando chega o fim do dia Rejeito animal Vai tomar um pau Respiração da festa Estilo pancada brutal Isso é o melhor que pode fazer Parece até piada Adiçando todo sentido Sentindo tudo em ar Agora pra mim já vale Eu fui criando Se vai sentir com a nitirim Todo corte Esperava mais De um superior Por aqui é presa E eu fui criador Eu confundi Com a neve De varão Minha irmã Não leve Água na minha vida Sumou Demônios eu preciso caçar Monstros surgem quando sol se pôr Mas em meia noite farei raiar O sol Não vou se encarar Esses monstros não vozes Eles vão me matar Eu sinto medo Porque tem tanto aniversário Porque tem tanto aniversário Pra acabar Pra acabar quando sei pra onde eu vou Espira e concentrar Eu Que o Caçador de um Mas posto que ele prefiriu morrer É verdade, somente uma forma eu aprendi Mas se você é tão bom, por que não conseguiu aprender? Veja que eu estou Andando, acordando E a arena pra me avar E partindo como um rai Esse maldito que matou Eu tinha uma mão O clima esfriou Superior, me acompanhou Foi você que me privou De ser sua modela de perto Você prepara pra ter o fogo E eu vou te mandar pro inferno Força bruta que becava Que eu mato, põe na marra Mas o que que aconteceu? Sua visão tá meio do vara Envenenado, tá com nada Olha o que você se tornou Batalha encerrada Vitória pro predador Ele me disse pra seguir Ele me disse pra continuar Hoje você não vai poder fugir A casa ruim eu vi de casa Moria tão calmo como água Hoje pro fogo eu vou dançar A morte de um superior Vai fazer tanta alma descansa Sei que vai ser um final feliz Por isso eu me mantenho em prol Me deixe ser o seu filho Sou mais dessa vez só Isso é pela sua irmã Estamos com você Só pela manhã Para o bem vencer Pra acabar com a dor Sei pra onde eu vou Espírito e concentrar Meu Senhor Que eu sou Caçador de um rio Os olhos fecham seu final Veja fluente Um belo extintório Droga Sai, ralo e ferro Verá que é inferior Eu vou parte de você Que não suga e racha Perda para a mira Do chaval em plena Os olhos fecham, vai ver flech Na minha identidade Sossegue a correnteza d'água O sol dança Somos caçadores de onde Em meio a urra